Discurso Direto, crónica de opinião, de segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões, antes dos noticiários regionais. Discurso Direto, opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. Na semana passada, tinha-vos prometido que falaria esta semana sobre o balanço destes primeiros dois anos do Executivo Municipal, liderado por Vítor Figueiredo. Mas, entretanto, tivemos eleições legislativas e os meus colegas de painel tiveram o cuidado de, durante esta semana, se referirem quase em exclusivo a esse tema. Pois bem, adiaremos por uma semana o balanço aos dois anos de mandato de Vítor Figueiredo, até porque a posse cedeu depois da eleição e ainda não estão rigorosamente cumpridos os dois anos. E vamos, esta semana, abordar os resultados das eleições legislativas. Em primeiro lugar, é preciso dizer que, destas eleições, resultou um dos piores resultados de sempre dos partidos à direita no espectro político português. De facto, desde 2005, que PSD e CDS somados, tão pouco valiam. Por isso, não é de surpreender que PSD e CDS não tenham obtido uma maioria de assentos na Assembleia da República. Por seu turno, quer o Partido Socialista, quer o Partido Comunista Português, através da coligação democrática unitária, mas, sobretudo, o Bloco de Esquerda, tiveram uma grande vitória nestas eleições legislativas, assegurando a maioria do Parlamento. É preciso que se diga que, em Portugal, nós não votamos para designar o Primeiro-Ministro. Votamos para escolher o Parlamento. O Governo, encabeçado pelo Primeiro-Ministro, resulta da nomeação que o Presidente da República faz, atendendo aos resultados eleitorais. E os resultados eleitorais ditaram, em primeiro lugar, a vitória da coligação formada por PSD e CDS, em segundo lugar, que essa vitória não teve uma maioria absoluta, e em terceiro lugar, que há uma clara maioria dos partidos situados à esquerda no Parlamento. Por isso, tenho visto, com alguma estupefacção, que aqueles que por aí andavam a defender a estabilidade como um valor em si mesmo, queiram hoje negar a possibilidade de um governo estável e maioritário ao país. queiram negar que três forças políticas que tenham uma maioria de assentos no Parlamento, uma maioria para viabilizar um programa de governo e um orçamento de Estado, não possam formar governo. A verdade é que se PS, PCP, PEV e Bloco de Esquerda se entenderem quanto à formação de um governo, o Sr. Presidente da República não terá outra hipótese, à luz da prática constitucional e do bom senso, se não empossar o Primeiro-Ministro que esses partidos vierem a indicar. Registe-se que o Sr. Presidente da República tentou cavar na sua comunicação ao país na terça-feira um fosso. Tentou dizer aos portugueses que PSD, CDS e eventualmente PS podem governar, mas que o PCP e o Bloco de Esquerda não podem participar do governo. Esta atitude antidemocrática e caudilhista, própria de outros tempos de má memória, não abona em favor da imagem de um Portugal democrático e muito menos da instituição do órgão Presidente da República. Aliás, para dizer uma coisa destas, poderia muito bem o professor Cavaco Silva ter comparecido como era seu dever nas comemorações de 5 de outubro de 2015 no município de Lisboa. Escusou-se em função do momento eleitoral para logo no dia seguinte se encarregar de estabelecer limites à constituição de um governo que resulta de uma vontade democrática e maioritária e seguramente de uma maioria mais refrescada e mais ampla do que aquela que elegeu Cavaco Silva. seja em percentagem de votos, seja em número total de votos. Há muito a fazer para a formação do governo. Eu diria que o PS está como o célebre ovo que era conhecido como Amity D'Amity. Está num grande muro e sujeita-se a uma grande queda. Mas este próprio PS é um momento de clarificação. É um momento de dizer aos portugueses se quer ou não continuar nesta política de austeridade, nesta política que castiga as reformas, nesta política que castiga os salários, nesta política que destrói os serviços públicos. Meus caros amigos, é indiscutível que o sucesso e a viabilidade de um governo de esquerda depende, sobretudo, da posição que o PS assumir. O Bloco de Esquerda e também o PCP têm afirmado a sua disponibilidade para viabilizar um governo que, correspondendo ao desejo da esmagadora maioria dos portugueses, rompa com este estado de coisas. Assim o façamos. Porque 39% da população não pode decidir pelos restantes. Até para a semana. Discurso Direto Crónica de Opinião De segunda a sexta-feira na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que Conta Mais Expo A Rádio Lafões Influençam à Rádio Lafões A Rádio Lafões Obrigado.